Principalmente na região nordeste. A dança surgiu no século XVIII com uma forma crítica da situação social dos negros e índios. O Buba Meu Boi combina sistemas de comédia, drama, sátira, tragédia, tentando demonstrar a fragilidade do homem e a força bruta de um boi. O Buba Meu Boi é o resultado da união de elementos das culturas europeias, africana e indígena. Com maior ou menor influência de cada uma. A história é o seguinte. O dono do boi, o senhor Rico, tinha um empregado capataz chamado Matheus, que tomava conta desse boi. E um dia, a sua mulher grávida, Catirina, tem vontade de comer a língua do boi. Então ele pede pra que, a Catirina pede pra que o Matheus matasse o boi, tirasse a língua do boi, pra matar o desejo dela, porque senão essa criança nasceria com uma língua na testa. E o Matheus fez isso, né? E matou o boi. E falaram para o coronel, que o boi tinha morrido, ele chamou um feiticeiro, um negro, pra poder ressuscitar o boi. Aí ele fez lá o que nós chamamos, né? Que o pessoal conhece por macumba, todo ritual afro, pra poder levantar o boi. Nada do boi levantar. Chamou uma tribo indígena, né? Os índios vieram, tentaram fazer a pagelância pra poder levantar o boi. Não conseguiu. Chamou-se o padre. O padre veio, penseu o boi. Nada, também não conseguiu levantar o boi. E por perto havia um médico que estava bêbado. E pegaram o médico pra ressuscitar o boi. E o médico pega essas varinhas, né? Que todo mundo usa aí, né? Somente o pessoal que trabalha com gado na exposição. E começou a cutucar no boi. E em determinado momento, ele suspende o rabinho do boi e cutuca onde é que não deve. E o boi pula. E o boi pula e sai andando, correndo lá. E todo mundo sai correndo atrás, festejando aí a ressurreição do boi. Então assim começa a nossa história. E eu gostaria de apresentar pra vocês esse pessoal. Chamar a mãe Ana, né? Dona Ana, por favor. Uma salva de palmas pra dona Ana, gente. Ela aqui é, lá de São Luís do Maranhão. Há 29 anos por ano em Uberaba, né? Pra sua família. E eu tive a honra grande de ser convidado pra ser padrinho desse boi. Que é a primeira vez que tá se apresentando em público. E com muita honra, muita satisfação, né? Porque eu estou aqui apresentando essa coisa forte da nossa cultura popular. Que é o Bumba Meu Boi. Então, eu vou passar a palavra aí pra mãe Ana, pra ela começar aí a trabalhar, né? Com a dança do Bumba Meu Boi. E na medida do possível, vocês também podem participar. Vocês podem dançar conosco. Vocês podem participar, brincar com o boi, que não tem problema nenhum. E as músicas que vocês souberem também, pode cantar junto com o grupo. Esse grupo tá começando pequeno e tá convidando vocês pra que participem dos nossos ensaios. A tendência é crescer. Então, com vocês, mãe Ana. Uma boa noite a todos. É com grande prazer que nós estamos aqui na Praça Dom Eduardo, mostrando a nossa cultura, nessa cidade maravilhosa que eu amo de paixão. Eu quero homenagear, começando, dizendo a minha toada da maneira que eu sei. Eu quero saudar os uberabenses, saudar as pessoas que nos receberam de braços abertos, onde eu me sinto em casa. A maranhense que se sente em casa, porque eu adoro essa cidade. Onde construí minha família, onde me formei, onde eu fiz muitas coisas boas aqui. E nós estamos continuando sempre, renovando, criando alguma coisa importante dentro da cultura do nosso país. O meu boi foi nascido em Uberaba, com a tradição do meu maranhão. O meu boi foi criado em Uberaba, e morreu. Com a tradição do meu maranhão, meu boi é ouro, como o povo de Uberaba, Transilim de São João, vamos lá, vamos lá. Meu boi é ouro, como o povo de Uberaba, Transilim de São João, vamos lá, vamos lá. O meu boi foi nascido em Uberaba, com a tradição do meu maranhão. O meu boi foi criado em Uberaba, com a tradição do meu maranhão. do meu maranhão. Meu boi é ouro, como o povo de Uberaba, Transilim de São João, vamos lá, vamos lá. Meu boi é ouro, como o povo de Uberaba, Transilim de São João, vamos lá, vamos lá. O meu boi foi nascido em Uberaba, com a tradição do meu maranhão. O meu boi foi criado em Uberaba, com a tradição do meu maranhão. Meu boi é ouro, como o povo de Uberaba, com a tradição do meu maranhão. O meu boi é ouro, como o povo de Uberaba, com a tradição do meu maranhão. O meu boi foi nascido em Uberaba, com a tradição do meu maranhão. o meu boi é ouro, como o povo de Uberaba, com a tradição do meu maranhão. O meu boi é ouro, como o povo de Uberaba, com a tradição do meu maranhão. Vambora, 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 vambora-se, que ni mundial, o aval da vida, o meu amor, o meu amor, quando a gente se liberar. Quanto a missão do meu banhão Eu ponho ouro como o povo de Uberaba Brasil, São Paulo, vamos lá, vamos lá Eu ponho ouro como o povo de Uberaba Vamos lá, vamos lá Vamos lá